Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então hoje eu vou estar renovando o substrato aqui dessa minha jardineira que tem essa suculenta aqui eu fiz a identificação dela como Graptoveria Phantom mas até hoje eu não tenho certeza dessa identificação porque tem muitas suculentas parecidas como a Echeveria Elegance e outras que eu não me lembro agora mas não é isso que eu vou discutir nesse vídeo o que eu quero estar mostrando para vocês como abaixou bastante a terra aqui já está uns 4 dedos aqui então eu quero estar aumentando essa terra porque ela abaixou muito e aproveitando para estar dando uma renovada no substrato para ver se elas crescem mais e ficam mais bonitinhas mas é isso aí, já preparei a terra a terra eu trouxe lá do sítio já preparada aqui umas pedrinhas para depois colocar por cima e eu vou estar filmando esse processo aí para vocês então primeiro eu vou estar retirando esses matinhos como vocês podem ver está cheio de matinho aqui embaixo vou estar retirando esse matinho depois eu vou tirar essas mudinhas menores que estão aqui por baixo na base do vaso para mim está preenchendo de terra e depois eu vou estar replantando essas mudinhas e terminando aí com as pedrinhas então eu vou deixar a câmera posicionada aqui para estar filmando esse processo aí para vocês espero que vocês gostem do vídeo então deixa eu colocar aqui no lugar para estar fazendo essa filmagem muito bom e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tanto de mata aí que eu ranquei Agora tem uma quantidade boa de terra Tá dando aqui quase dois dedos aqui Deu pra preencher bem aí o substrato Vamos ver se agora elas começam a se desenvolver melhor Vamos ver aí como que vai ficar esse vasinho aí Vamos ver se elas vão encher aí agora Porque ela tava indo meio capengando aí Mas beleza galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Só queria tá mostrando esse processo aí pra vocês Se gostarem não esqueça aí de deixar seu joinha Compartilha aí nas redes sociais Esteja aí comentando também E... Isso é tudo galera Se ainda não for um inscrito Se inscreva agora mesmo no canal Ative o sininho E venha fazer parte aí da nossa família suculenta Isso é tudo então galera Valeu!